Está gravando. Cédric, passa a palavra. Câmbio. Sócrates denunciado. 2A a 3B. O diálogo abre com Antífron, se deparando com Sócrates no pórtico do rei. Surpreso por saber que alguém denunciou Sócrates, ele pergunta quem foi e qual era a denúncia. Sócrates diz que um tal de Meleto, um jovem e desconhecido, Quanto à denúncia, Meleto acusa Sócrates de corromper os da sua idade. Eutifron fica incomodado. Me parece que Meleto começa por prejudicar a cidade pela lareira, ao tentar comprometer Sócrates. Meleto diz que Sócrates corrompe os jovens fazendo o quê? Acusação estranha, diz Sócrates. Meleto o acusa de fazer novos deuses e não crer nos antigos. Eutifron até que entende. Sócrates é o primeiro a se dizer sempre acompanhado por um sinal luminoso. O seu daimon. Será inveja? 3C a 3D. Eutifron vê a acusação de Meleto como uma calúnia. Empatizando com Sócrates, ele diz o mesmo que lhe acontece quando prediz o futuro. Rissem dele. Como se estivessem loucos. Eles têm a inveja deles. Sócrates não concorda. Explica a ele que os atenienses não estão nem aí para quem diz saber fazer algo. O problema de Sócrates é quando pensam que essa pessoa faz também os outros iguais a si. Isto é, ensina outros a fazer o mesmo. Perante isto, Eutifron se confessa pouco desejoso de testar esta observação de Sócrates. Ele não quer ensinar ninguém. Sócrates aí se distancia de Eutifron. Eutifron até pode não querer se expor partilhando sua sabedoria. Sócrates, porém, fala a todos o que quer que lhe traga consigo. O que quer que lhe traga consigo. A denúncia de Eutifron 1. 3E a 4B. Sócrates fica então curioso. O que faz Eutifron ali? Ele está se defendendo ou atacando? Ele está atacando. E seu caso é bem louco. Eutifron explica que está acusando seu pai. Sócrates se assusta. Aponta ele que não é para qualquer um fazer uma tal acusação. Só deve acusar o próprio pai quem já vai muito avançado em sabedoria. Eutifron se acha essa pessoa. Só alguém muito avançado mesmo é que pode dar esse passo. A denúncia de Eutifron 2. 4C a 4B. O caso. O pai de Eutifron tinha um empregado de lavoura. Esse empregado se embebedou e matou um escravo, lhe cortando a garganta. Seu pai então prendeu o cara, o jogou num fosso qualquer e mandou saber junto do oficial de justiça o que deveria fazer. O problema é identificado por Eutifron. Seu pai foi negligente. Não cuidando do cara que jogou no fosso. Por conta disso, ele acabou morrendo antes do mensageiro retornar. A denúncia de Eutifron 3. 4D a 4E. Eutifron se dignou. Contra todos, ele decidiu acusar seu pai. Seus parentes argumentam. Seu pai ou não o matou, ou se matou mesmo, fez muito bem, pois o morto era um homicídio. Eutifron está seguro de agir corretamente. Para ele, não é impiedade um filho acusar o pai do promicídio. Ele, sim, sabe qual a disposição divina a respeito do piedoso e do ímpio. Pronto, com isso terminou o resumo. E aí, Cedra, queres comentar tu que eu leste? Não, tranquilo. Funcionou? Dá resultado o resumo? Sim. Pronto. Cabeleiro? Sim, fala aí. Eu tenho alguns pequenos comentários. Bora lá. Ah, vocês estão ouvindo um barulho chiado daí ou não? Chiado? Não, eu não ouvi chiado nenhum. Então, o microfone está fazendo com que não atrapalhe. Mas então, a gente vê aí o Eutifron se colocando como um sábio no que se trata da piedade, né? Ele declarou isso, basicamente. Então, parece que ele é, entre aspas, o tipo de vítima que o Sócrates se refere na apologia, né? É alguém que é reputado como sábio ou que se considera sábio. Então, como o cara sabe muito e o Sócrates não sabe nada, né? Sócrates vai querer aprender com essa pessoa. A gente já sabe o que vai acontecer. Eu já falei na semana passada, né? Esse é um diálogo apolético. Então, a gente vai ver o Sócrates fazendo perguntas e respostas até refutar esse interlocutor dele. Mas o Eutifron tem uma característica legal porque, apesar de que tem aquela descrição, né, do método Socrático, onde tem os seguintes passos. Primeiro, elogio. Sócrates coloca o interlocutor dele lá em cima como se fosse uma pessoa fantástica. E só depois, e a partir disso, coloca a pergunta o que é. Quando o interlocutor responde, o Sócrates vai buscar questões que não são aparentemente diretamente relacionadas com o tema, mas que eles têm certa proximidade. E a partir das respostas que o interlocutor dá, o Sócrates vai mostrar que, olha, você concordou com isso, mas se você concordou com isso, tem essa implicação. E essa implicação é incompatível com sua definição inicial. O Eutifron é um dia, assim, dá para ver claramente essa estrutura sendo feita. Em outros diálogos, não é tão evidente assim. Às vezes, sei lá, a pergunta o que é só aparece no final do texto, como é o caso do Protágoras, né? Onde eles fazem toda uma discussão sobre a virtude. E aí o Sócrates diz, ah, a gente só ficou nessa discussão inteira porque a gente não sabia o que é virtude, afinal. Então, é interessante a gente se ater a esses espaços metodológicos. E uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, que eu, pelo menos é uma leitura que eu faço, né? Esses textos socráticos do Platão, eles parecem, às vezes, em alguma medida, uma introdução à lógica ou uma análise da linguagem cotidiana. O Sócrates, em alguma medida, está indicando que, como a gente lida com certas questões cotidianamente, não são suficientes para um exame mais profundo daquele tema. E ele quer levar os seus interlocutores a reconhecerem essas inconsistências. Então, ele tem um caráter muito didático, o capuleiro. E eu provavelmente vou falar algumas coisinhas de lógica nos encontros de hoje. Claro, quem quiser falar sobre o assunto, também fica à vontade, né? Temos novatos aqui no encontro, né? Vai vir mais um rapaz que é de letras. Então, se a gente puder falar de uma maneira bem didática também, seria interessante. Enfim, era só isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o símbolo? Alguma pergunta, alguma colocação? Eu estou a gostar. Eu primeiro posso comentar, para toda a gente que está aqui. Eu já li este diálogo N vezes, vamos dizer, pelo menos umas 4. E esta é a primeira vez que ele me está a interessar. Seguramente. Porque acho que agora estou a começar a perceber melhor. Mas também vejam a quantidade de anos que foram preciso para que eu me pudesse interessar. Se não fosse aqui a ajuda do Cédric e do Marciano. O Marciano é o meu mestre pelatónico. Está lá na minha dissertação. Por isso, então. Ah, o mestre é muito ruim, viu? Olha, ok. Pronto, isso é lá com o mestre. Eu não vou argumentar contra o mestre. Pronto. Olha, Cédric. O Cédric concordou comigo a ler, continuarmos a ler. Vocês estão de boa com isso? Vamos lá. Pode ser. Vocês aí do lado do natural. Deixa eu falar com o lado da pergunta, Henrique. Alguém, alguma outra pessoa preferiria ler? Também poderia ser. Não, não quero. Não quero. Eu não estou com a edição do André Malta em mãos. Eu vou ficar olhando a minha tradução, que é bilingüe. Mas o texto vai ser compartilhado aí. Muito obrigado, capeleiro. Então, Igor, você quer ficar com o Sockers ou eu, Tifra? Igor vai ficar com o Sockers hoje, minha gente. Não, não, não. Deixa-me interferir. Eu gostava de manter, porque eu tenho vindo a ensaiar... Vamos lá. Pode ser? Pode ser? É porque eu tenho vindo a ensaiar com o Cédric. Eu tenho até reparado o Cédric está a ficar muito bom ator. Pelo menos para o meu ouvido, não é? Oxe, Igor, tu pergunta se alguém... Não, eu estou a manifestar o meu entusiasmo por ler. Mas, claro, se vocês disserem, eu preciso mesmo, pá, claro, isso já ganhou. Ganhar sempre a necessidade, está bom? E aí, Igor? Tudo faz. Tudo faz. E tudo faz também. Pronto, então, eu vou aproveitar a oportunidade de me impor. Então eu vou retomar o texto a partir daqui, na página 24 já. Este é o Sócrates que vai falar. Pronto. Mas então você, o Tifra, os seus, pensa que sabe assim, de maneira precisa, como se dispõem as coisas divinas e as piadosas e as ímpias, a ponto de, tendo isso realizado desse jeito que você conta, não temer que aconteça de você também estar realizando um ato ímpio ao levar seu pai a julgamento. Põe, de nenhuma serventia eu seria Sócrates. E nada difereria Eutifron, na maioria dos homens, se eu não conhecesse de maneira precisa todo esse tipo de coisa. Mas, para mim, então, admirável Eutifron, não é melhor me tornar seu aluno e, antes da denúncia de Ameleto, interpelá-lo a respeito disso mesmo, dizendo que eu, em tempos passados, tenho em alta conta conhecer as coisas divinas e que agora, depois de ele dizer que erro ao improvisar-te e abrir-te um novo filão em relação a essas coisas divinas, me tornei seu aluno. Se você, Ameleto, eu diria, reconhece que Eutifron é sábio nesse tipo de coisa, considere que eu também creio de forma correta e não me leva a julgamento. Caso contrário, movo uma causa contra esse professor antes de movê-la contra mim, por corromper os mais velhos. A mim é o próprio pai. A mim, ensinando. E àquele, repreendendo-o e castigando-o. E se não for persuadido por mim, nem abandonar a causa, ou, em vez de a mim, não denunciar-te a você, não é melhor dizer, já no tribunal, isso mesmo, a respeito do que o interpelava. Sim, pusei o Sócrates. Se ele intencionasse me denunciar, eu iria descobrir, segundo penso, onde é mais vulnerável e o discurso no tribunal seria antes muito mais sobre ele que sobre mim. Comente, caro amigo. Hum, pede aqui. Mas alguém levantou a mão também? Eu ouvi a tua só. As nuvens do Aristófanes terminam justamente com isso, com o filho castigando e batendo no pai por motivos sofísticos. Ele fazendo argumentos, quando eu era criança, você batia em mim e dizia que isso era para o meu bem. Como as pessoas chamam a velhice da segunda infância, é meu dever, é meu direito bater em você e para o seu bem. Então, essa inversão que Sócrates faz aí de que o jovem corrompendo os velhos em vez dos velhos corrompendo os jovens. É bastante interessante. Até porque na Apologia o Platão faz uma referência muito forte às nuvens do Aristófanes. e se esses diálogos estão em sequência, parece aí também uma alusão de que Sócrates não está corrompendo a juventude para que eles se voltem contra os pais, mas ao contrário. Ele está tentando impedir isso de acontecer. Certo, Muito legal, Cédrico. Muito legal. Alguém quer apagar no que o Cédrico disse? Os do presencial estão mutados. Eu gostava de dizer algo curto. Cédrico. E aqui está bem presente a ideia de saber, saber mesmo, mesmo saber por saber. Não é? Tu sabes mesmo ao ponto de fazeres essa afirmação. Não é? É, tem aquela clássica correlação, né? Quem sabe, sabe ensinar. É um indício de conhecimento a capacidade de ensinar, né? Ah, boa, boa. Se sabe, ensina. Verdade, muito boa. aí, fim de comentário. Querem ainda acrescentar? Não, vamos continuar. Pronto, então, Pegando, então. Naturalmente, caro amigo, é por saber disso que eu desejo-me tornar seu aluno. Siente de que outros e especialmente esse maleto fingem nem vê-lo enquanto a mim ele me notou tão fácil e agudamente que me denunciou por irreligiosidade. mas por Deus me diga agora o que você há pouco me confidenciava saber com clareza. que tipo de coisa você afirma ser o religioso e o irreligioso em relação tanto ao homicídio quanto ao resto? O piadoso não é ele mesmo idêntico a si próprio em toda a ação e o ímpio e o ímpio por sua vez o contrário de todo o piadoso igual ele mesmo a si próprio. Tudo aquilo que vem a ser ímpio possuindo uma única feição relativa à impiedade. Claro totalmente Sócrates Câmbio Alguém pediu para falar foi do presencial Força Foi eu gostaria de falar então Marcene está com muito eco se pudeste estar mais perto do microfone Agora está melhor querido? Perfeito Muito melhor Muito melhor Maravilha Então aqui a gente já vê dois momentos do método entre aspas socrático a exaltação o E.O.T. se disse conhecer os assuntos relacionados à piedade com precisão e o Sócrates compra a afirmação e faz uma exaltação maior ainda do E.O.T. dizendo que olha então você vai ter que ser meu mestre se você for meu mestre aí eu vou mostrar como o Meleto está errado e vou conseguir ter sucesso no tribunal tribunal que vai ser uma imagem repetida no E.O.T. que o Sócrates está sendo acusado mas tem o que de Platão aí querendo ironizar um pouco o funcionamento desse ambiente mas enfim voltando agora me voltando para o momento que o Sócrates passa para o segundo momento do Metro que é perguntar o que é tem uma coisa aí que ele começa falando de religioso e religioso depois de mudar para piedoso e não piedoso isso é coisa do grego que está sendo traduzido por religioso é Eusebias e religioso a Sébias são termos correlatos semanticamente com piedade que é Róssio mas aparentemente algumas pessoas vão defender que ele só está diferenciando as palavras porque Eusebias teriam uma conotação mais jurídica então o Sócrates foi acusado de a Sébias impiedade não ou melhor irreligiosidade nesse caso e não como é a Nóssim a Nóssion que seria ímpio na verdade e piedoso impiedoso Róssion teria mais a ver com a compreensão mais geral da Sébias dessa irreligiosidade mas agora o que eu de fato gostaria de destacar aqui é o o momento que o Sócrates coloca as perguntas acerca da definição o Sócrates faz isso ele pergunta sobre definições de certas propriedades e ele já está colocando uma condição para a definição ser boa porque ele está assumindo o seguinte que o que é piedoso em si é igual a si mesmo em toda ação então o Sócrates está colocando um critério de extensionalidade então o coelho engloba todos os coelhos que existem no mundo o o o vai englobar todas as ações que tem a propriedade de sepia isso tem é umas consequências de lógicas interessantes que como eu estou com o piloto ou melhor eu não estou com o vídeo eu não posso desenhar para todo mundo ver ficaria restrito a quem está participando presencialmente né e ele também coloca outra característica que é a questão de que o que é pil sempre vai ser semelhante a si mesmo então tem essa relação aí de identidade ou seja o que é pil é pil ponto da mesma maneira que a igual a a ou que marciano é igual a marciano a piedade tem essa propriedade ela vai sepia em todos os casos particulares da piedade e ela vai ser idêntica a si mesma e por fim tem o lance aí que eu já ressaltei antes né mas o que está sendo colocado aí por feição é idean que é um dos termos clássicos para traduzir que é traduzido por forma né o o tradutor escolheu feição porque eidosoidia tem a raiz do id né que é uma coisa meio que visualidade mesmo então ele está tentando pegar uma característica mais cotidiana do termo grego para a tradução do português forma ela então tem essa origem de uma espécie de semblante ou de uma feição que é aquilo que vai caracterizar um indivíduo e aquilo pelo qual a gente consegue identificar ele então quando alguém age de maneira corajosa tem algo naquela ação tem uma feição uma característica que vai remeter a coragem ideal que é sempre idêntica a si mesma e que vai ser sempre a mesma em todo o caso de ação pia de ação corajosa etc etc sacaram? é só uma diferença que não tem pouca importância não é só porque tem essa mudança de vocabulário do nada ele está perguntando pela piedade de repente ele coloca a sebeia no meio e é o sebeia e inclusive a acusação de Sócrates não foi de ser ímpio foi de ser irreligioso se a gente segue as tradições a rigor como estão aqui porque essa diferença é só porque é o sebeia e a sebeia era uma coisa mais jurídica mesmo pelo menos nos diálogos de Platão a gente vê isso quando Sócrates fala da acusação dele ele fala o sebeia a sebeia nas leis quando está fazendo o código religioso da cidade ideal de Platão ele também vai estar usando o termo a sebeia e não o rossios que é o termo para piedade a gente pode considerar a gente pode considerar a piedade ou a piedade como se fosse uma característica da suécia pelo menos no mínimo político se isso confere o poder da punição então tem que ter um traço político ainda mas eu quero dizer também pode ter um traço ético nesse sentido uma falha de caráter muito grande isso vai ser uma falha de caráter no sentido nociva para a convivência para a sociedade não estou colocando questão que só que a gente foi uma coisa colocando o papel da piedade na sociedade grega quando a gente fala sei lá uma pessoa religiosa ou uma pessoa religiosa parece ser algo do domínio do pessoal né e para que a gente chegue a um ponto a que a apelação de piedade seja suficiente para o peda-morte ou o exílio no mínimo né isso faz com que a gente compreenda essa essa piedade ou impiedade esse trato essa essa característica sobre tudo como é fundamental para a harmonia social né aí eu beleza se a gente concorda que a piedade ela é fundamental para a harmonia social ela é um traço ético mais que mais que místico religioso político a gente pode dizer que é é na piedade ou é por causa da piedade em vias da piedade que nasce outro tipo de outro tipo de de ação ética de ação política como se fosse um guia diretor de ações assim que ele viu então eu estou falando isso para tentar tirar da perspectiva de crença porque aqui o que está sendo o que foi julgado o que está sendo colocado porque a gente está falando em um pesquimio é menos um negócio você acredita você não acredita e mais um negócio você age conforme você não age conforme né para que seja ético político então tem que ser na questão da ação eu não sei se vocês estão me inscribindo aí no online né mas eu estou vou só fechar agora eu estou tentando chamar atenção para esse caráter ético da piedade e da impiedade tá e que como a por dedução né o pensamento da ética tinha que estar ligado essa piedade e impiedade essa pervencia a Deus de acordo a de acordo a um critério determinante das ações né então vamos pensar de um pipiu mas muito bem assim mais ou menos né acho que é mais ou menos isso eu já me repeti duas vezes então vou deixar por aqui mas não é isso mesmo ser piedoso alguém levantou a mão o Sérgio que provavelmente vai falar mais sobre sobre isso melhor do que eu e provavelmente adiantando uns momentos finais do diálogo também mas eu só gostaria de comentar então antes do Sérgio falar uma coisinha eu lembro de ter lido um livro chamado A Descoberta do Espírito que é do Bruno Snell é um texto sobre cultura grega do geral ele vai falando sobre várias coisas muitas coisas e uma delas era ele começa a falar sobre a noção de Rossion na Grécia e ele vai ressaltar que o só a acusação de a Sebeia ela não costumava ser levada tão a sério no sentido de que geralmente quando alguém estava acusando o outro de a Sebeia não era de fato porque a pessoa era ímpar ou não habitava nem direito da cidade era um pretexto político eu não gosto de ir fulaminho vou acusar ele disso para tentar ferrar ele na cidade não importa a pressuposição ainda continua então pelo menos o Bruno vai argumentar isso que é no capítulo dois ou três do livro vai eu ia comentar um ponto sobre isso mas antes eu ia lembrar falar também esse negócio de que Sócrates diz olha se eu sou teu aluno ele tem que te processar e não a mim que é mais ou menos o que está rolando de que Sócrates está sendo acusado de corromper a juventude mas aí ao invés de processarem a juventude corrupta processam o Sócrates culpando o suposto professor pelos seus alunos que é um tópico de discussão no Gorgias que Sócrates pergunta lá para Gorgias se o professor deve ser responsabilizado pela conduta dos alunos se Gorgias poderia estar ensinando retórica para o pessoal avulso sem saber o que eles vão fazer com essa retórica se vão fazer coisas justas ou injustas depois então tem também esse tópico que está tocado aí e aí sobre a questão de piedade em piedade acho que a analogia que a gente poderia fazer hoje em dia é pela pergunta assim você é um bom cristão ou não é um bom cristão ser um bom cristão não é simplesmente acreditar na trindade e por aí vai mas você também tem que viver de acordo com as condutas então nisso dá uma dimensão muito mais ética do que simplesmente dogmática intelectual teórica de crença e sim em qualquer sociedade a religião é tida praticamente como o parâmetro da boa moral então justamente perguntar se você está sendo piedoso é perguntar se você está vivendo bem se você está sendo virtuoso se você está sendo decente se você está trabalhando em prol da comunidade independentemente de qual cultura qual sociedade qual religião ser piedoso teria essa dimensão muito forte também acho que é só depois da modernidade que a gente fez esse divórcio mais forte de que crença religiosa é um âmbito privado puro do que se passa na sua cabeça e aí a política é outra dimensão totalmente diferente câmbio licença é duas coisas primeira é no Gógeos tem isso inclusive é um pretexto para Sócrates refutar o Gógeos o Sócrates diz você deve ser responsabilizado pelo que seus alunos fazem aí o Gógeos fala não eles que se viram aí o Sócrates fala então você não ensina direito aí o Gógeos fala é mais ou menos assim então eu acho interessante que isso apareça aqui de uma forma diferente né isso sustenta aquela aquela velha tese né da ética da ética socrática e e volto para a questão ética do Pio aqui novamente só para só para complementar o Cédric realmente é está está fazendo uma diferença espiritual e de crença aí né e essa crença ela só aparece pós cristianismo né pós modernidade mais especificamente e aí a gente pode fazer uma contextualização com o que é a espiritualidade grega né porque a gente pode tentar muito fazer a leitura a partir da nossa espiritualidade cristã né o Abraham em geral mas isso é e Henrique perguntou alguma coisa eu me perdi Henrique estou aqui estou aqui tu estavas a fazer uma distinção entre espiritual e qual é o que é que se lhe contrapõe ao espiritual é é porque tu queria anotar sim ah ok ah ok estava só a dizer por dizer eu entendi bem olha lá enfim deixa eu tentar retomar eu só quis eu só quis dizer eu só quis dizer que a gente tem que entender a espiritualidade grega como completamente diferente distinta da espiritualidade cristã digamos assim espiritualidade grega ela parece muito mais ligada a polis né e a cristão o indivíduo em sua relação com Deus eu não entendo muito bem de Deus não Paulo pode pode me corrigir mas querendo ou não né eu nasci nesse no mesmo modo que vocês que é diferente chama atenção que é diferente do mundo grego né quando a gente está pensando em espiritualidade ou uma régua uma régua espiritual grega a gente tem que pensar a sua relação com a natureza ou com a comunidade né isso me parece central nessa discussão sobre piedade é Marciano quer falar eu só ia comentar que o que Igor falou acabou me lembrando um pouquinho mais do texto do Snell ele também vai argumentar que essa lei que levou o pessoal para a morte é uma lei antiga que e por ser uma lei antiga é que o pessoal não levava ela dando uma cena assim costumava acusar os outros de outras coisas mas é ou seja era justamente uma lei do período da Grécia arcaica que eu vou colocar nesses termos enquanto que justamente com a ascensão da democracia e com a nova política que começou a acontecer ampliando a noção de cidadania e você ampliar essa noção de cidadania você inevitavelmente vai diminuir um certo poder religioso sobre a política dado que o pressuposto para os aristocratas e oligárquicos terem poderes era justamente a relação deles com o divino então mesmo assim essa lei ainda era mantida em Atenas mas a sua força política ela diminuiu e aí ela virou uma espécie desculpa ah não gosto muito do que fulaninho está fazendo aqui na cidade vou acusar ele de a UCB mesmo que não seja verdade para tirá-lo daqui enfim era isso novamente estou me baseando no Isnell ou do que eu lembro do que o Isnell disse para estar fazendo essas afirmações qualquer coisa eu dou uma lida no texto e confirmo isso na semana que vem faz sentido que seja só um escape route né mas ele tem que ter algum tipo de justificativa para isso se não tipo ah vamos concordar que o cabelo maciano é feio vamos tirar ele daqui nós faziam isso que na Grécia às vezes rolava de que eles viajavam uma pessoa muito chata e eles se expulsavam as pessoas da cidade por isso mas faz sentido peraí mas depois isso rolava talibar mas veja o negócio que eu estou dizendo é que chatice incomoda a harmonia social se a gente está pensando na saúde da polis né ô Igor ô Igor eu tenho assim a sensação de estar a ouvir a discussão num outro quarto como se estivesse sei lá estão a ver o meu pai e a minha mãe a discutir e eu estou a ouvir ok eu estou a ouvir peraí eu não entendi se você é o pai ou sua mãe olha eu não tinha chegado tão longe assim que eu peço só tenho que entender aqui como é que funciona o negócio realmente eu tinha levado pra longe assim pois valeu mas é só por isso vocês estavam a falar muito longe do microfone tá o que é que eu estava falando você estava falando que isso tinha que ter algum não se esqueça tem que ter algum tipo de justificativo embasamento sim tipo nem que seja pela harmonia e coesão social senão não faz sentido que isso seja discutido em âmbito social tá entendendo tipo eu poderia dizer tipo ah esse relógio de Marciano não é o que eu quero tá entendendo mas a menos que eu argumente que o relógio de Marciano interfira no andamento do grupo eu não posso não tem como eu convencer vocês de que de que isso é verdadeiro se eu convencer vocês a expulsar Marciano do grupo mesmo que não diretamente né o que eu tô dizendo é isso mesmo que não seja esclarecido existe algum tipo de justificativa comum algum tipo de concordância sobre algo que Marciano interfere seja ele ser chato seja ele ser feio seja a gente ser preconceituoso com quem mora no Ibura enfim mas tem que ter mas tem que ter algo tem que ter algo entende mesmo que não seja dito é o que eu tô dizendo aqui então se a gente qual é o algo é qual é o algo no caso de Marciano sim é pra eu entender do que é que tu estás falando eu só tô dando um exemplo só tô dando um exemplo então o exemplo é pra eu entender isso eu fiz já não vou perceber nada vamos lá a partir de agora eu quero expulsar Henrique do grupo pronto legal boa isso eu quero expulsar Henrique do grupo porque e eu vou argumentar aqui pra todo mundo que é porque ele não se encaixa nos nossos horários mas isso não é isso não é um motivo claro pra expulsar Henrique do grupo correto porque isso é uma coisa que é competente somente a você que você poderia mudar enfim foda-se mas o real motivo pelo qual eu quero mudar expulsar Henrique do grupo é porque ele me força a dar exemplos muito específicos entendeu e isso atrapalha o andamento do grupo tal 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 entende tô fazendo uma meia piada aqui tá Henrique não é não tô de burra vai de burra tu me dá porque eras a minha mãe agora já tá dizendo não enfim pronto você tá entendendo o que eu tô dizendo tô pra que todo mundo concorde pra que todo mundo concorde em se expulsar do grupo é preciso que existe algum tipo de coesão ou de concordância sobre o seu impacto na harmonia social entende então vamos voltar pro caso de Sócrates mesmo que Pio seja um pretexto forjado só de usar só de usar Pio ele tá escondendo um outro tipo de um outro tipo de digamos assim de regra social e aí é o que eu tô dizendo que eu acho que essa regra é justamente algum guia moral que Sócrates não segue ou não tá seguindo né ou se supõe que Sócrates não segue por que ele não segue mãe desculpa por que ele não segue não só eu que tô dizendo é o pessoal lá que xingou ele não mas então nesse caso pra me dar uma outra afirmação Igor eu vou te dizer que não exatamente porque pelo que eu li dos artigos o Rossian seria uma noção que englobaria de maneira ainda mais geral o CBA então seria uma coisa muito mais geral mesmo tá ligado enquanto o CBA seria mais restrito ao âmbito jurídico que tá fazendo alguma acusação contra alguém possivel seria mais geral então envolveria coisas que tipo elas podem não ser legalmente corretas ou incorretas tipo ética né ética trata de coisas que não são necessariamente legalmente erradas mas que são erradas então Rossi adagando esse âmbito também que tipo tem coisas que são religiosas que não entram na legislação mas envolveria elas também tá ligado sim não é só porque no final pareceu que tu tava colocando que só que a estátua da Rocinha pra omitir esse aspecto político provavelmente foi o que me pareceu no final talvez eu tenha tido errado não só quis dizer que o fato de utilizarem a impiedade como razão pra punição pra acusação mostra que mesmo que eles não queiram dizer exatamente a questão da crença existia algum tipo de existia algum tipo de crítica social ligada a isso entende porque não pode ter sido um proposto vazio se fosse se fosse uma crítica vazia uma acusação vazia ela iria cair entende mas é mas aí pra comentar sobre isso é apologia que aí pra sócars vai estar fundamentado nas comédias as comédias foram pra sócars platão enfim caso ninguém tenha mais nenhum comentário acho que a gente pode continuar eu queria que tivesse um vídeo aqui porque eu desenhava esses relacionados à definição mas enfim podemos continuar se vocês assim desejarem tudo certo continuemos vamos continuar vamos agora para a primeira definição diga lá o que você afirma ser o piedoso e o que é o ímpio pois bem digo que o piedoso é o que eu mesmo estou fazendo agora a quem age mal quer em relação a homicídios quer em relação a furtos e objetos sagrados ou comete falta qualquer desse tipo processar mesmo que por acaso seja o pai seja a mãe ou outra pessoa qualquer e que não processar é ímpio porque veja Sócrates como lhe darei grande prova de que a lei é assim já a mencionei a outras pessoas para mostrar que seria correto que isso se passasse dessa maneira sem sermos lenientes com o irreligioso seja lá quem for pois ocorre de os próprios homens crerem em Zeus só um segundo que está dando eco no norte platônico tem que desligar o microfone pronto vai desligado vou repetir aqui já mencionei a outras pessoas para mostrar que seria correto que isso se passasse dessa maneira sem sermos lenientes com o irreligioso seja lá quem for pois ocorre de os próprios homens crerem em Zeus como o melhor e mais justo dos deuses e de reconhecerem que prendeu o próprio pai porque engolia os filhos de modo não justo e que este mesmo por sua vez também mutilou o próprio pai por outros motivos afins mas comigo se exesperam porque processo meu pai por agir mal e assim eles vão entrando em contradição consigo os mesmos ao falarem dos deuses e ao falarem de mim será eu tive que é por isso que estou-me defendendo de uma denúncia porque sempre que alguém fala coisas desse tipo sobre os deuses eu as recebo com certo desconforto pelo jeito é por isso sim que alguém dirá que comete uma falta agora se a você que sabe bem tais coisas isso também parece ser assim então pelo jeito é imperioso que nós também concordemos pois o que ainda diremos nós que pessoalmente reconhecemos nada saber sobre elas mas me conte em nome do amigo você considera que essas coisas se passaram verdadeiramente assim e coisas ainda mais espantosas que essas Sócrates coisas que a maioria não sabe querem querem cometado isso vai eu tifro se compara aos deuses vai fala aí marciano ou igor sei lá marciano ou igor sei lá sou eu eu ia esperar um pouquinho mais para falar mas já que capeleiro quer comentários vamos dar comentários para ele eu acho que nem a questão de se comparar com os deuses mais a mais é aquela coisa tipo Zeus os deuses são foda para caralho então se todo mundo concorda que Zeus é justo e faz isso seria pio seria correto eu estaria tudo bem eu agir conforme os deuses agem o Zeus é o deus da justiça então assim o Eutifra ele parece estar coerente com o que a mitologia aponta e isso obviamente nos remete às críticas que o Platão vai fazer à religiosidade pública de Atenas da Grécia enfim o Socrates ele vai falar mal dos poetas porque ele justamente retratam os deuses como fazendo coisas más sendo que o Socrates vai argumentar olha se é um deus os deuses nunca fazem nada mal e se ele faz algo que parece ser maléfico aquilo ali tem uma função aquilo ali tem uma razão para ser tal como é então Deus não age mal e o Eutifra pode estar partindo desse princípio também para estar justificando a sua ação mas então aí a gente vê o Eutifra definindo o que é a piedade essa definição o Socrates vai criticar já já mas a crítica tem a ver com justamente um problema de extensão o Eutifra dá uma definição apropriada alguns vão dizer que ela é o Eutifra ao invés de dar uma definição geral dá ele apela a casos particulares sendo que ele me parece está dando uma definição geral também só que extremamente restrita é apenas processar quem comete injustiça ponto isso é muito restrito afinal há outras coisas que são ímpias que não tem a ver com o processo legal mas enfim o Socrates vai explicar isso já já mas uma outra coisa que eu gostaria de falar é que o Socrates no final diz mas diga-me pelo Deus da amizade que é Zeus também você acha verdadeiramente que eles aconteceram dessa maneira isso indica com essa evocação a Zeus que o Socrates quer que o Eutifron fale com franqueza e essa é outra característica muito importante da dialética socrática ele de certo modo o Socrates não está buscando a verdade em si nessas discussões ele está buscando identificar se o interlocutor dele consegue justificar apropriadamente a tese dele se aquela tese é verdadeira ele vai conseguir argumentar apropriadamente acerca dela se ela é verdadeira e ele não consegue provavelmente se dá por causa da deficiência dele então ele tem que examinar essa opinião e se ele não consegue justificar também talvez seja falsa o que inevitavelmente indica de novo olha você precisa examinar isso direito então a refutação socrática ela sempre tem um caráter adione ela não quer falar não quer talvez simplesmente descobrir o que é piedade mas é saber se o outro indivíduo consegue justificar bem a posição dele porque do contrário a vida dele está ameaçada ele pode estar agindo mal o que é sempre ruim enfim os comentários que eu tinha reservados eram esses já já vou fazer mais sobre mais coisas acerca da definição mesmo mas enfim quem quiser comentar pode ficar à vontade e o aspecto aí para a gente poder resumir a definição do típico é como aplicar a lei igualmente contra todos para todo mundo e aí claro no sentido referente às coisas religiosas como ele coloca quais são os exemplos que ele dá mesmo por um ato injusto ou por roubar itens sagrados é isso homicídio 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 ou roubos aos tempos era um crime religioso na época homicídio era visto como uma mácula religiosa mas a ideia é aplicar a lei igualmente para todos eu digo que ele se compara com os deuses porque ele diz que o pessoal é hipócrita tipo ah tu acha que é tudo bem o deus fazer isso mas quando eu vou fazer aí é problemático né é dá pra ler assim logo no finalzinho só me um pouquinho Henrique vai diz diz bota mas mas comigo mas comigo isso foi o tradutor que botou o botão não vai usar itálicos isso tu sabes eu tô todo boa com os destaques porque isso e assim eles vão entrando em contradição consigo mesmo ao falarem dos deuses e ao falarem de mim eu tô seguindo outra tradução né e ele não enfatiza esse aspecto como o André Malto enfatiza por isso eu fiz a a objeção mas até dá mas até dá a leitura do Cédric é possível não vou descartar eu pareço uma condição eu acho que falar do Cédric mais provável eu tô justamente dizendo que olha pela minha tradução não enfatizar esse caráter literário isso não ficou tão evidente pra mim ok massa boa boa valeu pelo esclarecimento boa tá bom querem mais algum comentário Igor Jonatas não 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 então e assim o importante também né essa parte essa analeticidade digamos assim do essa abstração máxima que o Adifron faz na aplicação da lei né porque ele não tá analisando a materialidade dos casos né porque como a gente falou na semana passada o que torna esse processo do Adifron tão problemático é a materialidade do caso porque é no mínimo dúbio se ele deveria ou não processar o pai né não é como se o pai estivesse com sei lá cheio de criancinha no no porão fazendo um ringue de pedofilia entende o caso material pelo qual ele tá processando o pai é no mínimo dúbio né como eu disse ele não matou diretamente ele só espancou jogou na vala e foi negligente né não foi uma pessoa inocente que estivesse passando pela rua foi um homicida né e aí ele tá comparando o caso dele vendo só ação abstraída do que levou ele a punir ou não punir e comparando em paridade com as ações de Zeus e de Urano né de Cronos desculpa de Zeus e de Cronos né como se como se equiparasse os crimes todos né o crime de Cronos o crime de Uranos o crime de Cronos e o crime do pai dele é tudo igual temos que fazer igualmente né por mim podemos seguir podemos seguir também eu lembra de desligar o microfone é estava eu já achava que estava desligado na verdade abriu esse negócio normal valeu muito valeu muito também guerras então você considera realmente a ver entre os deuses uns contra os outros inimizades terríveis e combates em muitas outras coisas desse tipo tal como são narradas pelos poetas e com as quais são enfeitados por esses bons pintores os objetos sagrados e nas grandes panataneias especialmente repleto de efeitos desse tipo o manto é conduzido até a acrópia devemos afirmar que essas coisas são verdadeiras eu digo não só ela Sócrates mas como lhe disse há instantes se você quiser posso começar a discorrer também sobre muitas outras questões relativas coisas divinas que eu sei bem que você só de ouvir ficará atordoado não me espantaria mas você discorrerá sobre essas coisas para mim uma outra vez com mais calma agora sobre aquilo que lhe perguntei há instantes tento falar de modo mais claro porque antes meu amigo quando eu interrogava sobre o que porventura seria o piadoso você não me mencionou de modo satisfatório mas apenas disse que por acaso isto é piadoso o que você está fazendo agora processando seu pai por homicídio e eu dizia a verdade Sócrates Talvez mas você afirma que também muitas outras coisas são piadosas Isso Ora você está lembrado de que não era isso que eu lhe pedia me ensinar dentre as coisas piadosas uma ou duas quaisquer mas aquele feito próprio pelo qual todas as coisas piadosas são piadosas porque você afirmou eu presumo que por uma mesma afeição as coisas ímpias são ímpias e as piadosas piadosas ou você não se lembra me lembro pois me ensina então qual é essa afeição própria para que contemplando-a e dela me servindo como modelo eu afirmo das coisas que você ou qualquer outro fizer ser piadosa que eu estiver de acordo com ele e a que não estiver não ser vai ser assim que você quer Sócrates assim me direi pronto temos inscritos do presencial maravilha valeu então vimos aqui a primeira refutação da primeira definição da do que é piedade pelo trífone disse que era fazer processo contra a gente que cometeu injustiça relação à religião etc etc e aí o Sócrates dizendo que piedade é muito mais isanto do que isso então o Sócrates ele retoma o que eles tinham concordado antes sobre a piedade ela ser idêntica em todo caso piedade e a piedade também ser idêntica a si mesma agora o Sócrates apresentou mais dois critérios para uma boa definição essa afeição que ele está procurando primeiro ela vai servir como paradigma ou seja um modelo que através desse modelo eu posso identificar todo caso de piedade que existe e além disso essa esse modelo ele vai ser explicativo eu vou entender as razões do porquê esse caso é Pio e não é outra coisa e assim também vou aprender o que é ímpio então o Sócrates aqui ele está apenas apresentando um monte de critério lógico pelo qual eu vou ter uma boa definição uma definição que consiga fazer com que eu entenda o que é quando uma ação é boa ou má quando a ação é justo ou injusto etc etc então a primeira crítica ela basicamente vai recorrer a extensão dos objetos então vamos dizer assim que eu defina que uma pessoa solteira é uma pessoa que não é casada essa essa na verdade é um caso contrário do de out eu já vou explicar porquê porque se eu digo que uma pessoa solteira é uma pessoa não casada vai cair na definição de pessoa não casada pessoas que namoram pessoas que tem ficantes pessoas que outros tipos de relacionamento que parecem não ser solteiros mas que cabem dentro da definição de não casado então o que o senhor quer dizer que olha há uma assimetria entre a extensão de coisas solteiras e a extensão de pessoas não casadas porque ela é muito maior então eu preciso de uma definição mais precisa que caiba para aquilo que eu estou querendo definir e caiba só para aquilo que eu quero definir ao mesmo tempo que eu vou compreender apropriadamente porque aquela coisa tem essa propriedade beleza Pandora Capeleiro Cédric que querem fazer comentário sobre isso querem discutir essa tese e quem é que se inscreve Cédric bem tranquilo porque eu acho pronto o Marciano explica melhor isto é lógico e o pessoal que domina bem a lógica sabe bem o quão importa ter isto bem bem estruturado e eu sou um cara do Luce confesso está certinho Capedro seria melhor desenhar deixa eu ver se tem um paint aqui para fazer isso projeta na tela eu paro de projetar a minha pronto está aí projeta o que tu quiseres vou projetar aqui já já deixa eu abrir esse negócio é o legal de ti foi isso o que é pedoso é o que eu estou fazendo você me quebra né vocês estão vendo o que o Socker está fazendo vamos dizer que piedade são todos os casos que cabem dentro desse círculo aqui esse é o conjunto de coisas piedosas cada pontinho desse é um caso de piedade beleza aliás é o contrário é o contrário é porque eu estou pensando no caso do casamento não no caso de piedade aí acabei fazendo isso vamos lá o cadê não tem como aumentar a letra aqui não é que ódio ainda não pronto dá pra ver dá dá pronto dá pra ver bem então esse aqui é o conjunto de coisas piedosas o Euripo está dizendo que piedade é apenas a showdown da definição aí diz piedade é processar a quem comete injustiça o Socker está esperando apenas para o seguinte olha se piedade é processar alguém a quem comete injustiça tem um monte de coisas que não tem a ver com processo legal mas que também são piedosas e o Euripo então ele está sendo restrito demais da definição dele o Socker quer uma definição que seja mais ampla mas não ampla demais porque se ela for ampla demais não sei como definir de uma maneira mais ampla a piedade ah vou colocar outra que é o que os deuses amam pronto está muito legal vou dizer o que os deuses amam vai ser a próxima definição de piedade só que a gente não vai definir desse termo mas vamos imaginar quem ele fosse os deuses amam coisas que também não são piedosas por exemplo cavalos por exemplo mulheres que não são necessariamente moralmente belas ou enfim os deuses amam muitas coisas que vão além daquilo que é piedoso logo eu não vou definir apropriadamente piedade com a definição de que piedade é o que os deuses amam beleza capeleiro? valeu valeu muito valeu mesmo mas agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas características mais lógicas a partir dos critérios que o Socorro está colocando né então a gente entendeu que olha pio o que é pio ele vai ser idêntico a toda ação pia ou todo o objeto que é pio tudo que é pio todo o exemplo de piedade se tu clicar naquele azinho lá em cima tu pode digitar melhor né todo o exemplo de piedade tá mas o que isso implica exatamente significa que eu esqueci o que eu ia falar depois disso cadê então indica que o conjunto de coisas ah lembrei isso indica aqui olha se eu digo por exemplo que Igor é pio é pio isso significa que eu posso substituir o termo piedade pela sua definição que sempre vai ser uma frase verdadeira é o que nós gostamos de salva veritate ou algo assim então se uma coisa é uma boa definição eu em toda frase eu vou conseguir substituir o termo que é definido pela sua definição e a verdade da proposição sempre vai estar garantida beleza então por exemplo eu acho que sim eu acho que sim mas deixa já confirmar então eu identifico não é o o termo próprio da frase e sempre que alguém o coloca em questão eu o substituo por outro que o inclua não é exatamente que inclui mas eu vou trazer um exemplo então para fazer da matemática se eu digo o quadrado é o objeto de quatro lados iguais colocar esses termos então todo objeto que se eu vou falar o quadrado que tem na na coordenação do Cephich eu vou poder pegar esse termo quadrado e substituir e colocar o objeto de quatro lados iguais e essa frase ela vai ser verdadeira se essa é uma definição apropriada daquele objeto sacou? eu acho que ainda não mas é do boa é muito quente agora vamos trazer para o exemplo da piedade então meu tifrão disse que pio é processar quem comete injustiça massa e aí eu digo que uma comida é pia ou aqueles ossos são pios que era um uso corriqueiro do termo grego piedade tinha parte de comida que era pia porque ela era apropriada para usar elas em ritos fúnebres ou ritos para os deuses então se eu pegar isso e dizer a comida ela processa quem comete injustiça é no mínimo estranho não é? se é uma definição apropriada de piedade eu poderia substituir a frase pela sua definição e a verdade continuaria garantida sacou capeiro eu acho que você não pega direitinho qual é o elemento que o cara substitui porque o processo sim faz todo o sentido também senti isso quando tu explicaste certo o termo que é substituído é o termo que a gente quer definir no segundo exemplo foi de piedade no primeiro exemplo de quadrado sim beleza Paulo disse sim com convicção chega a dar vontade de dizer explica Paulo então e também tem outras coisas relacionadas a lógica como por exemplo o pessoal quer dizer ele está buscando uma definição que satisfaça as condições necessárias insuficientes para essa identidade tu lembra o que é isso Capereiro vocês acham que vale a pena falar? sim eu quero eu voto a favor eu Pedro tá Pedro quer falar pode ser não diz exatamente qual ponto está com dificuldade Henrique tenta tu dizer de tudo que tu ouviste do Marciano falar fazer um bom resumo para mim a definição tem que explicar tem que primeiro abarcar todos os exemplares que cabem na definição mas ela também tem que explicar a causa de porquê esses exemplares fazem parte dessa definição então se eu por exemplo defino jogador de futebol o que é? o jogador que usa a luva de maneira extensional tá correto de fato se você olha para o campo todos os goleiros estão lá usando luva e só os goleiros estão usando luva nenhum outro jogador que não seja goleiro tá usando luva mas isso não é o porquê dele ser goleiro de futebol é uma outra causa na verdade acho que eu tô me adiantando um pouquinho mas antes disso o ponto que o Marcelo tava falando é que você pode ter o como é que se diz se eu digo o que é que é o goleiro de futebol é o que joga futebol eu tô como é que se diz indo além do que do objeto que eu tô capturando porque há outros jogadores que jogam futebol que não são goleiros não é isso? sim é verdade então esse seria o erro que eu te frotaria cometendo nesse primeiro a definição aí que é o que? ele tá dizendo que é processar alguém que comete injustiça não é isso? sim mas há processos que a gente faz que não são por falta de impiedade por outro lado há coisas da piedade que não envolvem processos jurídicos então ele tá dando um exemplar como se fosse a definição no particular fazer o universal é é feito lá no Menor que pergunta o que é que é a virtude e aí o Menor começa a falar a virtude da mulher é cuidar da casa a virtude do homem é ir pra guerra sei lá e aí ele tá me dando vários exemplares mas não tá me dando o que é que unifica todos esses exemplares de maneira coerente e coesa sobre um um guarda-chuva só o que os une não é? exato massa o critério unificante massa isso é critério unificante o critério que é o que o pessoal chama na lógica de intencionalidade como é que se chama na lógica? é sei lá na filosofia da linguagem é o critério unificante a intencionalidade seria a essência ou seja aquilo que nos permite usar a mesma etiqueta pra esses vários itens diferentes isso é filosofia da linguagem e significar a mesma coisa é ok e significar a mesma coisa ou seja se eu digo a palavra manga eu posso aplicar a fruta e posso aplicar a parte da camisa mas eu tô significando coisas diferentes enquanto a intencionalidade seria até onde se aplica o campo de aplicação desse sentido ou seja quais são todos os objetos que eu posso aplicar esse termo seria a intencionalidade então quando eu digo sei lá planetas do sistema solar qual é a intencionalidade? é começar a listar né Mercúrio Vênus Mar, Terra e por aí vai eu não posso sei lá usar Japão eu não posso usar Japão pra eu não posso usar o termo planeta do sistema solar pro objeto Japão ele tá fora do conjunto né ou seja a intencionalidade do termo planeta do sistema solar não abarca Japão não sei se ajudou eu vou tentar trazer outro exemplo pra pelo menos ele distinguir intencionalidade e extencionalidade que é porque tem um exemplo muito famoso de um filósofo chamado como é o nome daquele curto o cara lá que é naturalista Igor como é o nome dele enfim foda-se é ele vai trazer um exemplo é o Quine obrigado é o Quine ele vai trazer um texto acho que é o On The Note ou é não On The Note é de Russell é o sobre o que há que eu acho um texto muito legal inclusive é ele vai trazer o seguinte problema lá olha se ah talvez seja na verdade o Puck não mas enfim a expressão animal com guis e animal com coração tem a mesma extensão tem a mesma extensão ou seja ele engloba os mesmos objetos porque todo animal que ter rins também vai ter coração porque um órgão depende do outro só que agora é se eu digo que sei lá ah só que ambas as coisas tem a mesma extensão então eu não posso definir um objeto pela extensão dele porque ora quando eu estou falando de animais com coração eu não estou falando de animais eu estou falando de animais com rins na sua extensionalidade mas o caráter intencional aí é outro porque coração é diferente de rins saca Henrique então esse elemento unificador intencional que o o Sérgio que estava falando ele vai dar uma extensão para o termo massa só que a gente não pode definir objeto um determinado objeto pela pura extensão dele porque vai ser uma definição incompleta ela tem que ter esse caráter explicativo que é o que o Sérgio que falou que ele já está avançando um pouco o debate então a gente vai discutir sobre esse tema quando estiver falando sobre a segunda definição já massa valeu na minha parte valeu muito e aí querem continuar? são 11h27 agora acho que a gente tem que preparar o texto podemos então lá pois me ensina precisa projetar a tela ah ok pronto me perdoem aqui o não não me dá conta antes estava a olhar para outra tela tá aí apareceu então eu vou pegar aqui mas quero sim pois bem o que é o apreço dos deuses é piedoso e o que não é do apreço ímpio que beleza eu tive tal qual eu buscava que você me respondesse assim você me respondeu agora se de modo verdadeiro isso ainda não sei mas você claro vai depois me ensinar melhor como que está dizendo é verdade com certeza muito bem examinemos o que estamos dizendo de um lado é piadoso o que é apreciável aos deuses e o homem apreciável aos deuses de outro é ímpio o que é detestável aos deuses e o homem detestável detestável não são a mesma coisa mas totalmente opostos entre si o piedoso e o ímpio não é assim? assim mesmo e parece bem dito? parece Sócrates ora e que os deuses entram em conflito eu tiveram e divergem entre si e que entre eles há inimizades mútuas isso também não foi dito? foi dito sim e a inimizade e os óteos ótimo homem são produzidos por uma divergência a respeito de quê? examinemos deste modo se divergíssemos eu e você a respeito de qual quantidade é maior a divergência a respeito disso produziria inimizade e ódio entre nós ou recorrendo ao cálculo a respeito disso ao menos nós rapidamente nos entenderíamos com certeza ora se também a respeito do mais alto e do mais baixo nós divergíssemos recorrendo a medição não poríamos vir rapidamente à divergência assim é e recorrendo à pesagem penso eu arbitraríamos a respeito do mais pesado e do mais leve pois como não a respeito do que então desevindo e a qual arbítrio não podendo nos dirigir seríamos inimigos mútuos e nos odiaríamos talvez não lhe ocorra de imediato mas enquanto falo examine-se se não se trata do justo e do injusto do belo e do feio do bom e do mal será que não é desavindo e não podendo recorrer a um arbítrio satisfatório a respeito dessas coisas que nos tornamos inimigos toda a vez que nos tornamos tanto eu quanto você e todos os outros homens sim a divergência é essa Sócrates a respeito dessas coisas pronto aqui temos que fazer uma pausa puf desculpem help alô sim sim então Henrique primeiro qual é a nova definição a definição é o piedoso é o que é caro aos deuses o que não lhes é caro é ímpio segunda definição o Sócrates começa a condução que é o procedimento que eu falei o cara definiu uma coisa e o Sócrates vai perguntar coisas que não tem diretamente a ver ele não vai tentar refutar o cara de uma maneira direta mas vai buscar no outro outras opiniões que estão em alguma maneira relacionada com a definição inicial e na hora ele vai mostrar aqui se você concorda com essa definição mas você concorda com isso com isso e com isso uma consequência desse concorda é o contrário da definição inicial ambas as coisas são incompatíveis logo ou você tem que abandonar algumas das outras teses ou você tem que abandonar sua definição e como o Sócrates está fazendo esse procedimento agora ele não chegou a refutar ainda mas ele está indicando o seguinte olha então piedoso é o que é caro aos deuses não é? tá mas olha o Tusson tem algumas coisas que as pessoas divergem não é? tem algumas coisas que umas pessoas amam e outras pessoas odeiam umas coisas que as pessoas ou acham caras ou difíceis e são esse tipo de coisa que a gente diverge ele vai dar primeiro exemplo de olha vamos dizer se a gente divergisse sobre quantas caixas tem na minha sala como a gente resolve isso? isso não vai ser uma questão que uma pessoa vai odiar a outra que a gente vai guerrear não por quê? porque a gente conta e acabou a discussão não é? aí o Alpifo concorda é isso mesmo Sócrates mas agora o Sócrates vai dizer olha mas tem um certo tema de coisas que assim quando as pessoas discutem elas brigam algumas até guerreiam por causa disso e aí o Sócrates diz olha a lista do que é são as coisas justas e injustas as coisas nobres e vergonhosas e as coisas boas e más obviamente o que é piedoso vai estar envolvido aí é só isso que o Sócrates vai fazer até agora mas como o Sócrates vai refutar Eutifo vou adiantar as coisas para vocês ele vai indicar o seguinte olha tem coisas se você concordou antes que os deuses guerreiam Eutifo que os deuses guerreiam e a gente encontra na mitologia por exemplo uns deuses vão estar do lado de Troia na Ilíada e outros deuses vão estar do lado dos gregos então rapaz olha tem uma disputa aí não é tem uma disputa sobre aquilo que é caro aos deuses porque os deuses vão achar um grupo de indivíduos caro e os outros deuses vão achar outros grupos de indivíduos caros então se eles divergem essa definição de piedade que tu está tendo ela desrespeita os critérios de extensionalidade de certa maneira no fundo o que é caro aos deuses ora vai ser aquilo que é caro aos e odioso aos outros deuses deu para entender Capeleiro? muito melhor valeu olha fui botando aí no bate-papo se dá para ler ou não se discordares de alguma coisa quiseres correção avisa valeu valeu mesmo o Igor vai estar lendo e vai confirmar aquilo enquanto isso o Sérgio pode ir falando tem uma passagem aí que essa passagem lembra uma parte da República o argumento que Sócrates faz contra Trasímaco que o que que é o conhecimento e a sabedoria unifica e põe em concordância em amizade e comunhão em concordância né enquanto a ignorância o desconhecimento gera desavença briga e tudo mais verdade mas aí se estamos em discordância a respeito de um critério nós temos que recorrer a respeito de um assunto temos que recorrer a um critério métrico um critério de medida qual o padrão de medida que nos permite discutir o menos e o mais então da mesma maneira que a gente não pode fazer na matemática soma-se 2A mais 3B e simplesmente colocar 5 porque são coisas de qualidades diferentes não posso pegar o número 2 o número 3 e botar 5 porque não é simplesmente 2 é 2A não é simplesmente 3 é 3B então tem que saber quanto é A e quanto é B ou seja qual é o constante nessas diferenças então qualquer coisa quantitativa tem que estar qualquer coisa que seja mais ou menos seja mais ou menos na altura mais ou menos no peso ou mais ou menos na piedade você tem que comparar o quantificável à luz de alguma qualidade que seja igual entre ambos do padrão de medida que seja igual e aí só que está dizendo o que? que em relação a a coisas matemáticas peso, altura e tudo mais é muito fácil a gente solucionar isso porque nós já temos o padrão de medida mas em relação de justiça do belo do virtuoso do piedoso etc é espioso por isso porque pessoas diferentes de padrões de medidas diferentes elas avaliam de maneiras diferentes e é justamente isso que Sócrates está querendo perguntar de Eutifron qual o padrão de medida da piedade para saber se seu ato foi mais piedoso ou menos piedoso foi piedoso ou ímpio e é importante também isso ele estabelece antes a piedade e a impiedade como opostos dentro de uma mesma medida são opostos do mesmo canal qualitativo eu não posso passar do piedoso para o frio eu não posso passar do quente para o frio então primeiro estabeleceu isso da mesma maneira do argumento lá contra a Zímaco no livro da república olha justiça e injustiça são opostos da mesma medida assim como sabedoria e ignorância são opostos da mesma medida então se são opostos eles estão unificados por algum critério algum critério que critério é esse o piedoso é o mais desse critério e o ímpio é o negativo desse mesmo critério o mais e o menos unificado na mesma barra digamos assim e qual é o critério? é isso que ele está perguntando é isso que ele está perguntando ok ele quer que o eu tifrão lhe diga isso ok massa eu botei no bate-papo não sei se achar se tem correção depois correio está bom é feito a gente assim está muito frio não está muito quente certo mas a gente está falando de que? temperatura temperatura é o critério unificante entre o quente e o frio boa gostei foi um ótimo exemplo pois é imagina eu trazendo ah está muito quente e outra pessoa dizer ah não está sei lá é porque eu estou é o Marciano geralmente é dois cz para cima a sala está muito quente é mesmo desliga a luz aí para esfriar pronto perfeito sede ou Igor tu desapareceste sei lá tu agora tens o tamanho de um ratinho mas é isso então sem esse critério a gente vai ter exemplos de piedade e não piedade algo amado e não amado pelos deuses dentro do mesmo conjunto de coisas piedosas e o Sócrates quer uma definição que caiba para as coisas piedosas e só para as piedosas nem outra mais podemos continuar tudo certo Cédric ok pronto mas e os deuses e o Tifrón se de facto divergem em algo não divergeriam por esses mesmos motivos é imperioso que sim então também entre os deuses nobre e o Tifrón cada um considera de acordo com o seu discurso uma coisa justa e bela e feia e boa e má pois eles não entrariam em conflito uns contra os outros eu presumo se não divergissem a respeito disso não é? você fala corretamente ora aquilo que cada um deles considera belo e bom e justo isso também não apreciam e não detestam o contrário disso com certeza e as mesmas coisas conforme você diz uns consideram justas e os outros injustas e discutindo em torno delas entram em conflito e polemizam uns com os outros não é assim assim as mesmas coisas então pelo jeito são detestadas e apreciadas pelos deuses e as mesmas seriam detestáveis aos deuses e apreciáveis aos deuses pelo jeito sim piadosas e ímpias então as mesmas coisas seriam eu tifrano pareço discurso corre-se o risco que derrota ficou feio esta do do estou feia corre-se o risco o que isso quer dizer como é que isso está no original não me preocupe eu não estou preocupado com acho que King Jin não é que liga exatamente o que é que isso quer dizer como é que vocês como é que vocês me ajudam aí corre-se o risco o que é que ele está tentando dizer é isso é perigo aqui sim corre-se o risco de acabar isso é capaz de acontecer isso King Jin tem a ver com perigo mesmo algo que é perigoso só que é um verbo é melhor mas ele está a dizer se ele tiver a entender o que o Sócrates diz pelo que o Sócrates disse corre-se o risco de acontecer o que tu está dizendo só corre-se o risco de ser isso mesmo ele está comporrando só ok ok então ele está concordando naquela semântica de tipo assim eita parece que eu me lasquei né parece que ele está incorrendo se acreditamos tal como acredito corremos o risco de cair nessa contradição e ele então então ele já está se apologizando será tipo ah ok boa tá bom valeu valeu já entendi valeu valeu todo então você não respondeu àquilo que eu perguntava admirado pelo homem pois não era isso que eu perguntava o que sendo idêntico vem a ser ao mesmo tempo piadoso e ímpio e pelo jeito o que é apreciável aos deuses também é detestável de modo que o que você faz agora é o te verão ao castigar seu pai não espanta nada que o faça agindo assim do apreço de Deus mas odioso a crono e ao céu e caro a efesto mas odioso a era e se algum outro Deus diverge de um segundo a respeito disso para eles também vale o mesmo Sérgio que estás mutado não acho que vai ser o que a fala eu vou falar uma pequena bombagem na verdade porque o argumento a gente já explicou o Sérgio deixou isso que a gente define piedade como aquilo que é caro aos deuses e ímpio aquilo que é odiável aos deuses vai ter momentos que olha umas coisas são amáveis aos deuses e odiável a outros deuses o mesmo objeto logo ele vai ser ímpio e não ímpio ao mesmo tempo sendo que a minha definição de piedade quer saber o que faz com que uma coisa seja ímpia de maneira que ou de maneira ímpia o que faz com que uma coisa seja pia ou ímpia de maneira que beleza um objeto objeto pode ter as duas propriedades mas se eu souber o que é a piedade eu vou saber quando ele tem aquela propriedade e quando ele não tem ou a razão do porquê os deuses acham que aquela coisa é piedosa bem o que eu gostaria de ressaltar apenas é que o Sócrates ele está rejeitando que a definição de piedade ela caiba a coisas contraditórias seria mais ou menos no seguinte caso vamos dizer que eu tenho uma definição para o branco só que essa definição de branco engloba tanto branco quanto coisas pretas essa não é uma boa definição de branco mas também tem outro aspecto que aí é caro a teoria das formas de Platão é que o o Platão ou Sócrates enfim ele parece fazer uma crítica muito forte ao fato de que no sensível predicações sobre certos objetos sempre são contingentes e sempre são parciais e sempre são mutáveis portanto uma hora a mesma água ela é boa para uns e má para outros é uma mesma ação ela pode ser justa para uns e não justa para outros o mesmo indivíduo ele pode ser belo para um e belo para outros isso ao mesmo tempo ou em tempos diferentes para Platão a forma já que ela vai ser o paradigma do que é belo ela não pode ser passível de ter essas propriedades contrárias o belo não pode englobar aquilo que é feio e o justo não pode englobar aquilo que é injusto só isso quer falar pode falar dois pontos o primeiro fazendo analogia do quente e do frio é como se dissesse que quente é essa sala só que é certo mas algumas pessoas estão achando que a sala está quente outras pessoas estão achando que a sala está fria então como é que isso pode ser um critério de quentura o critério de quentura tem que ser o que sei lá diríamos o movimento das moléculas rápido em vez do movimento lento a vibração rápida das moléculas que estão e aí quanto mais disso sim mais quente será então a gente tem o ponto de apoio para concordar se você acha que 30 movimentos sei lá temperatura 30 é quente ou frio tudo bem pode acontecer mas você tem que concordar que quanto mais rápido estivessem vibrando as moléculas mais quente será então pessoas podem discordar a respeito se uma temperatura exata é quente ou frio mas ambos concordam que o critério de arbítrio será a temperatura e é isso que só o que a gente está perguntando e aí entra porque o que eu acho muito importante nesse diálogo é que Eutifro define o piedoso pelo gosto pelo que é amado pelo que é gostado e a gente pegando aquele contexto que a gente estava falando que piedade é muito próximo de justiça de virtude e tudo mais eu acho que esse dilema é facilmente traduzido para a democracia para a justiça ou seja o que é justo o que o povo escolhe e aí só que eu disse certo mas dentro de um mesmo povo parte do povo quer uma coisa parte do povo quer outra então como é que pode ser simplesmente o gosto das pessoas então ele está procurando um critério que não que não dependa da vontade do gosto do aprazível que seria a perspectiva sofista ou seja o que nós gostamos o que nós decidimos determina o que é justo enquanto a perspectiva socrática platônica e até aristotélica é que nós que devemos regular os nossos gostos à luz de algum critério externo pelo aquilo que é bom é bom em si em última instância aí para Platão é isso aí o Cédric então o Cédric faz aí um resumo eu deixo para tu compulsares tá bom vou mandar um bate-papo resumo de que desculpa é que eu vou te perver não aqui tem ah sim a perspectiva socrática platônica aristotélica é que nós devemos nos regular pelo pelo critério pela realidade digamos assim pelo que é justo em si ou pelo que é bom em si ou pelo que é virtuoso em si então existe o paradigma existe o padrão existe né seja a ideia platônica ou seja o meio termo aristotélico né e que nós que devemos nos regular à luz desse buscar esse essa regularidade e aí eu eu vou me modificar imitando essa regularidade enquanto a perspectiva sofística é o contrário né ou seja é o meu gosto é a minha vontade que vai determinar qual é a regularidade aquilo que eu quero que eu julgo é que vai ser justo seja eu no nível individual seja eu no nível grupal né de uma sociedade ou seja no nível da humanidade entende a perspectiva sofística é o que de dentro determina o de fora e a filosófica é o que o fora determina o dentro eu me modelo à luz daquilo peguei direito sim só pra constar galera são 11h52 agora a gente tá muito próximo de adiante estabelecido mesmo pra gente terminar eu acho que vale a pena a gente terminar aqui o próximo passo vai ser o interlúdio que demora pouco e depois a gente entra na terceira definição de piedade que ela é mais difícil a gente vai ter que trabalhar um pouquinho inclusive eu venho com medo ler antes porque ler na hora provavelmente vai ficar ininteligível o ponto de sócrates aqui bom 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 boa boa a gente vai avançar com cuidado Cédric tá bom então olha Cédric pega aí tu para mim tranquilo podemos terminar acho que a ideia era continuarmos a ler mais um pedaço ah era? sim até onde o Marciano já estabeleceu que é o 10 10A acho eu não é? acho que era parar por aqui é? ok desculpem se eu aqui fui lá mas então pessoal ficamos por aqui próxima semana temos o Tifron novamente leia o texto e até a próxima semana ah aliás até segunda-feira que tem o Fedron tá bom tchau tchau gente tchauzinho tchau é bem curtinho para ter esse texto sei lá falta acho que 10 páginas no máximo não mas ela tem razão isto é não eu quer dizer tu também tens razão faltam poucas páginas de fato mas essas páginas pesam mais do que sei lá outras que chegam assim a muitas tu entende o teu texto o teu artigo o teu artigo não é uma coisa fácil de desolir mas o que o Marciano está dizendo é assim deu uma conferida então leia sem pretensão de entender tudo só para ver o que vem na frente e alguém vai ler como é que diz mesmo o convite é bom claro que é e exército fazer uma panorâmica assim como o pessoal diz exército fazer um scouting scout ahead scout ahead é uma boa maneira é uma boa maneira da pessoa não para vencer a batalha mas só para ver o posicionamento das tropas inimigas pois é boa essa foi uma série pelo menos para mim e para ti Patrícia estás podendo falar olha aí Patrícia agora não não vou ela está por escrito ainda bem a pessoa por escrito pelo menos está confinada está confinada ao limite do texto isso também obriga a pessoa para não escrever muito pelo menos isso pode ser ou seja tu viste aí os razões se tu detectares alguma coisa é de fato uma prática que eu estou a fazer não estou a obrigar mas que eu me estou a obrigar a fazer é fácil para o meu ver para mim é fácil ele gosta de levar coisas importantes que a outra pessoa está a dizer pois é vai Patrícia um abraço grande 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 valeu muito bom bom tudo paz Henrique eu também tenho que ir agora eu vou ao médico às duas vocês estão todos com um grau de ansiedade que eu não visto repara não Cedric eu adoro o pacador do médico não não vai não és tu é o sintoma da cidade não a Patrícia não é assim nada eu não tenho nada a dizer da Patrícia mas é essa coisa assim em Recifense a hora de começar há de ser mas eu estive aqui há algo tu estavas bem não peraí estavas mesmo não estou a comprometer eu sei que eu estava antes pronto eu abri logo a sala então mas estou ao Cedric vai lá obrigado valeu eu fico sempre a coisa que eu mais tema como é que eu seja mal compreendido na intenção que eu tenho e hoje em dia me coloco assim a linguagem pode criar grandes dissensões é verdade mas a linguagem também pode criar grandes não é grandes barreiras não 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 estás bem barreiras tu estás no o ponto oposto confusões não consensos produz consensos tu também podes chegar e perceber que de fato vale a pena não é vale a pena conceder ceder até se for é uma cedência que me parece que é bem mútua um ponto onde ambos percebem sim até aqui a gente pode ir eu primeiro olho a linguagem assim não tenho eu vou-te agora dizer a ti o que é que tu estás a pensar eu vou-te dizer a ti quem é que tu estás a tentar ser faz o mínimo sentido para mim zero vá um abraço grande boa saúde muita muita saúde olha tu pode mandar depois desse vídeo eu estava pensando essa gravação eu estava pensando em colocar no youtube posso parar? pode pode depois depois eu vou pegar a data eu vou-te